Olá, turminha! Olá, família! Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos iniciar nossa aula com este livro aqui, o livro, a unidade 1, o livro didático, ok? Vamos colocar o livro na página 110, página 110, 1, 1, 0. Vamos lá? Estes foram alguns dos itens retirados do rio pelo Chico Bento e seus amigos. Pinte a letra que completa cada nome e depois escreva-o. Lembra da historinha do Chico Bento? Que eles tiraram um monte de sujeira do rio? Então, aqui eram alguns dos lixos que estavam lá. Tinha garrafa, pneu, lata e caixa. Então, nós iremos pintar a vogal que está faltando em cada palavra. Pintar, nós iremos usar o lápis de cor. Vocês podem escolher alguma cor no estojo, no lápis de cor. Aí, aqui, tem as vogais. A, E, I, O, U. A palavra garrafa está faltando uma vogalzinha bem aqui, ó. G-A-R-A-F-A. Rá. G-A-R-A-F-A. O Rá que está faltando tem o R, o R e falta a vogal A. Então, nós vamos aqui, ó, nas vogais. Aqui tem a vogalzinha A, que é a primeira. O quadradinho da vogal A, vocês irão pintar com a cor que vocês escolheram. Pode pintar a vogal A. Pintando a vogal A, vocês irão pegar o lápis de escrever e irão completar aqui, ó, onde está faltando. Então, aqui nós iremos fazer a letra A com o lápis de escrever. E aqui vocês irão pintar o A com o lápis de cor. Pintar o quadradinho com o lápis de cor e escrever a letrinha A que está faltando aqui na palavrinha, ó. Com o lápis de escrever. Aí, continuando com o lápis de escrever, nós iremos escrever o nome da palavrinha completa, que é essa palavrinha aqui, ó, que vocês completaram com o A. Então, ela começa com que letrinha? G. Então, vocês vão pôr o G aqui. Depois, A. Vai escrever o A. Vai copiar aqui, ó, garrafa. Vai escrever aqui. Garrafa. Combinado com o lápis de escrever. O mesmo vocês irão fazer, ó, nesses outros itens. Este daqui é o pneu. Ele está faltando a última letrinha, ó. Pneu. U. Está faltando o último. Qual será que está faltando? Pneu. Está faltando U. Então, vocês irão pegar um lápis de cor que vocês escolherem. Aqui tem, ó, A, E, I, O. U. Vai pintar o quadradinho da vogal U. Com o lápis de escrever. Vai escrever o U aqui onde está faltando. E após com o lápis de escrever, vocês irão copiar a palavra para cá, ó. Começa pelo P. Põe o P aqui. O N, põe o N aqui. O E e o U. Aí irá formar a palavrinha pneu. Combinado? Essa próxima aqui, ó, lata. Está faltando a primeira vogal, ó, depois do L, que é lá. 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 Tá. Lá. A. Então, nós iremos procurar onde está o A aqui no quadradinho. Iremos pintar o quadradinho que está com a vogal A. Com o lápis de cor. Pintou o quadradinho? Com o lápis de escrever. Vem aqui onde está faltando a letrinha. Completa a letrinha A. Aí vai formar a palavrinha lata. Aí vai vir e vai escrever a palavrinha aqui, ó. Como que começa? Com que letra? Isso, ó. Letra L. Vai pôr o L aqui. O A, que vocês completaram. O T e o A. Lá, tá. A última é a caixa. Tá faltando uma letrinha bem aqui no meio, ó. Tá faltando essa. Ah, ó. Tem o K. Aí tá faltando o I. E tem o Xá. K. I. Xá. Qual é a vogal que tá faltando, ó? K. Aí tá faltando essa. I. Xá. Qual é a vogalzinha? Vocês vão procurar ela aqui, ó. Encontrou a letrinha aqui? Vai completar a letrinha aqui com o lápis de escrever. Pintou aqui com o lápis de cor. Vai completar aqui com o lápis de escrever. E vai escrever a palavrinha aqui, ó. Começa com C. K. Lembra que a gente viu? K. Vai pôr o K aqui. I. Xá. Caixa. Combinado, turminha? Aí nós vamos fazer essa liçãozinha aqui de baixo, ó. Marca um X na vogal que finaliza o nome de cada ilustração. Então, é a última vogal de cada nome. Vamos lá? Ó. Aqui nós temos o desenho de um balde. Balde. De. E. Então, vocês irão aqui procurar onde tá a vogal E. E vão fazer um X, né? Esse X é com o lápis de escrever. Não é com o lápis de cor. Se fosse pra pintar, era o lápis de cor. Como é o Xzinho, é com o lápis de escrever. Então, vamos lá. Fez o X na letra E porque termina balde com a letra E. O próximo, aqui embaixo, é um limão. Limão. Vocês vão ver qual é a última letrinha, ó. Limão. M, A, M, A, O. Terminou com qual letrinha? O. Vamos procurar aqui e vamos fazer um X na letrinha O. Limão. Esse daqui de baixo coloridinho é um G, B, G, B, G, B, I. G, B. Então, termina com a vogal I. G, B. Olha o som do I. G, B. O G também é com o I, ó. G, B. Os dois são com o I. Então, vocês vão procurar aqui a vogal I e vamos fazer um X nela. Vamos continuar aqui, ó. Esse verdinho é a escova. Então, vamos lá. Es-co-va. Vá. Es-co-va. Olha a última letrinha, ó. Es-co-va. A. Então, nós vamos procurar aqui a vogal A e vamos fazer um X. Aonde estiver a vogal A. E, por último, o chapéu. U, chapéu. Qual será a última letrinha? Vamos prestar atenção no som. Chapéu. Vai procurar aqui, ó. A letrinha U do chapéu e vai fazer um X. Ok? Agora, nós iremos, ó, virar o livro para a página 111. Um, um, um. Os personagens retiraram todo o lixo do rio. Conte quantos objetos foram recolhidos por eles. Olha lá. Na história do Chico Bento, eles tiraram todo aquele lixo. Aí, eles colocaram o lixo aqui, ó. Vamos contar quantos lixos eles tiraram? Então, vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eles retiraram dez lixos de dentro do rio. Aí, no quadradinho que tem aqui, está pedindo assim, ó. Quantos objetos foram retirados ao todo? Nós vamos colocar o número dez. Podem colocar o número dez aqui dentro desse quadradinho. Bem bonitinho, com lápis de escrever. Agora, aqui embaixo, ó, vamos prestar atenção com a quantidade de cada lixo que foi retirado do rio. Tem um quadradinho embaixo, ó. Tem um quadradinho embaixo, ó. Então, a lata. Quantas latas tem aqui? Vocês irão contar quantas latinhas vocês encontraram igual a essa aqui e vão colocar o número dentro desse quadradinho. Aí, a caixa. Quantas caixas tem aqui? Pode contar e colocar o número aqui dentro. O pneu. Quantos pneus vocês estão vendo aqui, ó. Conta quantos pneus tem aqui e o número aqui dentro. E, por último, a garrafa. Vocês irão contar quantas garrafas tem aqui em cima, ó. E colocar o número aqui, com lápis de escrever. Combinado? Vamos para a próxima página. A Prô, agora, vai estar explicando o próximo exercício na louça. Vamos lá? O livro está pedindo assim. Observe a sequência numérica, que é essa sequência aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Qual é o número que vem antes do onze? Então, vocês vão olhar aqui. Onde que está o número onze? Olha, o número onze aqui é o último. Qual que vem antes dele? Qual o número que vem antes do onze? Vocês irão colocar no primeiro quadradinho que aparece aqui, ó. O primeiro quadradinho, qual o número que vem antes do onze? Encontraram? A questão B, olha a letrinha B aqui, ó. Com lápis de escrever, hein, turminha? A questão B, qual o número que está entre o oito e o dez? Então, vamos lá, ó. O oito está aqui. O dez está aqui. Qual é o número que ficou aqui no meio? Tcharam! Olhem aqui no quadro de vocês, ó. Vocês vão ver esse número e vão colocar dentro do quadradinho. Lápis de escrever. Próxima pergunta. Qual é o último número dessa sequência? Olha aqui, esse aqui é qual? É o primeiro. Qual é o último número? Onde que acaba a sequência? O último número é o? Vocês vão colocar dentro do quadradinho. Combinado, turminha? Desenhe onze sapos próximos de um rio limpo. Então, vamos lá, ó. Dentro desse quadrado aqui grandão, ó. Vocês irão desenhar um rio, um rio limpo. O rio limpo tem lixo dentro dele? Não. O sapo gosta de rio sujo? Não. Por isso que vai ter onze sapos. Porque eles adoram o rio limpo. Vocês irão fazer o rio, vão pintar o rio limpinho e vão fazer onze sapinhos. Bem lindo esses sapos, hein? Complete a sequência numérica com os números que estão faltando. Agora, aqui embaixo, ó. Tem a sequência. Eu vou deixar um pouco longe porque tem a resposta. Tem a sequência e tá aqui. Um. Aí tá faltando o próximo. Qual é o próximo número? Depois tem três. Aí já tá faltando o próximo. Aí vocês irão completar até chegar no número onze. Ok? Combinado? Turminha, agora eu quero propor uma brincadeira pra vocês. A brincadeira é a seguinte. A caixa musical. A Pro vai escolher uma criança e vai escolher uma musiquinha que está aqui dentro. Aí a criança com a família irá fazer um videozinho cantando a música. Pode ser ou a criança sozinha ou a família junto. Aí vocês vão enviar essa musiquinha no WhatsApp da escola. Porque a Pro tá morrendo de saudade de vocês e eu quero ver vocês cantando bem lindo. Ok? Vamos lá? A primeira criança vai ser a Ana Cecília. Vou sortear. Qual a música que a Ana Cecília vai cantar? A música do Indiozinho. A Ana Cecília vai cantar a música do Indiozinho. Olha que legal. A próxima criança vai ser o Bernardo. Vamos ver qual é a música dele. A Pro vai sortear aqui. Olha só! Borboletinha. É a música do Bernardo. Agora, a próxima criança é o Felipe. Vamos ver qual é a música do Felipe. Olha, a da Pombinha. A Pombinha Branca. Essa será a música do Felipe. A próxima criança agora é a Marina. Vamos escolher aqui uma música. E eu quero vocês cantando bem lindas as musiquinhas. Aqui. Da Marina é a Baratinha. A Barata. A próxima criança agora é a Manoela. A música escolhida da Manoela é do Jacaré. Olha que legal, Manu. Do Jacaré. A próxima criança agora é o Tiago. Olha só! A Minhoca. A música do Ti vai ser da Minhoca. Gente, eu quero bastante animação nessas músicas. Vamos ver. A próxima criança agora é a Valentina. A Valentina é da Cobrinha. Olha lá! A música da Cobra. A próxima criança agora é a Lívia. Vamos ver qual será a música da Lívia. O Sapo. Olha só, Lívia. Sua música será do Sapo. Bastante animação, hein? A próxima criança é a Júlia. Vamos ver. Olha lá! A Dona Aranha. A música da Júlia vai ser da Aranha. Agora o Pedro Henrique. Olha só a música do Pedro Henrique da casinha. Legal, hein, Pedro? Quero bastante animação, viu? E a Rafaela. Vamos ver qual será a música da Rafa. Olha só! O pintinho amarelinho. Que legal, turminha. É isso aí, hein? Manda os vídeos para a Pro, porque eu quero ver vocês, porque eu estou morrendo de saudade. Beijo para todos vocês e se cuidem, viu?